A equipe de policiamento especializado de Aparecida de Goiânia prendeu dois suspeitos de assaltar uma loja dentro de um shopping da cidade. Na imagem parece ser o mesmo criminoso, mas não. Os presos são irmãos gêmeos, Bruno de Souza e Breno de Souza, ambos com 19 anos e várias passagens pela polícia, por tráfico de drogas, roubo e receptação. Um menor também foi conduzido. Ele estava com um dos maiores dentro de uma casa onde o material foi apreendido. O assalto foi na última sexta-feira por volta de 11 horas da manhã. Os quatro homens chegam armados. Um deles rende um segurança na entrada do shopping e rouba a arma e o colete. Outro segurança que estava de frente da loja também foi rendido enquanto o roubo acontecia. O material apreendido foi trazido aqui para a primeira delegacia em Aparecida de Goiânia. E junto com o material, os suspeitos, que serão inicialmente indiciados pelo crime de receptação. Aqui no total de 13 relógios que foram roubados desse comércio dentro de um shopping em Aparecida de Goiânia. Ao lado, dois coletes balísticos também foram tomados dos seguranças quando os ladrões chegaram. E a arma utilizada, que foi uma arma de brinquedo, um simulacro. Um dos assaltantes, a gente vê claramente nos vídeos aí, que foram gravados pelo sistema de segurança, usava essa bala clave, uma espécie de capu, para esconder a identidade. Além dos produtos, uma moto roubada também foi recuperada com um dos presos. Um dos presos estava próximo ao local onde o roubo aconteceu, no bairro Serra Dourada. É o Breno, um dos irmãos gêmeos. Esse indivíduo, o Breno, ele estava numa motocicleta e chamou a atenção da equipe, que achou que ele estava em atitude de suspeição. Foi feita a abordagem e esse indivíduo estava com a motocicleta roubada. E com ele também havia dois relógios que haviam sido roubados da joalheria no shopping em Aparecida. Nós fomos até o shopping, constatamos que esses relógios eram de lá, e depois ele nos indicou onde estava o restante da mercadoria. Então, vamos lá.